Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, este é o verão forte, a Vila! E, novamente, no centro de lutas principal de Santa Luzia, em Minas Gerais, este é o verão forte! Teremos lunas amadoras de boxe, lunas amadoras de MMA, lunas show e também teremos disputa de cinturão na categoria de 66 quilos do GENERAÇÃO PITE! E, novamente, em Minas Gerais, este é o verão forte, a Vila! 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 Amador, com atletas em comunidade inferior a 18 anos. Então, temos três ramos de dois clubes. Hoje eu quero me apresentar um lutador do Poguera Sul, que tem 15 anos de idade. Representa a Carolina, BFG e a cidade de Belo Horizonte. Miguel! E o seu adversário do Poguera Velho, com a grande intenção do Tate, representando a Carolina, o outro estudo da cidade de Belo Horizonte. E o seu adversário do Poguera, com a grande intenção do Poguera. E o seu adversário, com a grande intenção do Poguera Sul. E o seu adversário é o adversário do Poguera Sul. O que é isso? Isso! Deve na frente! Isso! Deve na frente! Mudou! Vamos mudar a região! A gente tá voltando, filho! Isso! 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 Boa, boa, boa! Vem na Europa, hein! Esse aqui, ó! Isso! Dois! 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 Vai na frente! Vai na frente, filho! Vai na frente! Vai na frente, filho! Tá baixo! Isso aí! Isso aí! Vai na frente, filho! Esse aqui tá nosso, filho! Tá assim, tá assim! Vai na frente, filho! Vai na frente, filho! Vai na frente, filho! Ele também quer um movimento! Ele também quer um movimento! Roda, roda ele! Isso! Você já sabe o jogo! Você já sabe o jogo, filho! Você já sabe! Isso aí, ó! Boa! Boa! Isso! B B Bebio! Boa! 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 T across! Versão! Melo! Bocas! Vamos dar uma volta! Sim! 3 3 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 11 12 12 14 14 15 15 16 16 Boa! 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 Nesse que é VT! De trabalhar, filho! Aí está aí! Fiz aí! Toma! Aqui está aí! Isso! Isso! Boa! Mandou isso! Boa, garoto! Boa, garoto! Boa! Boa! E vai para frente de vocês para lá! Isso! Põe na terra! Põe na terra! O que é isso? O que é isso? Não confunde muito! Só! Acabou! Isso é um pesado! Com dois, com dois mesmo! Vai! Vamos mexer! Vamos mexer! O que é isso? Vamos mexer! Vamos mexer! Vamos mexer! Vamos mexer! Vamos mexer! Muito bom! Vamos mexer! Segunda história! Miquel! Tá um a um! Miquel! Tá um a um! Miquel! 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 Lógico! Miquel! Beleza! Baleza! Beleza! Baleza! 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 No seu coração é brincar, Pedro Fó! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem, segura! 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 É para as filhas suportarem que a gente não sentou oficial, a construtura de pedidos ao atleta vencedor em permanência do dinheiro para que receba o seu primeiro. Muito bem, senhoras e senhores, vamos falar o resultado do oficial desse combate. Após três notas e dois minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do Coyle Azul. Público, Público, Público... A moção deve entrar no limite da garota da luta, a gente passa o papel agora junto com o coordenador do projeto social, Marcelo Oliveira, Marcelo que fará a entrega do papel ao vencedor desta luta. A moção deve ter que ir para o vencedor da luta, que ele vai passar o papel agora junto com o coordenador do projeto social, Marcelo Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcelo Oliveira e o Legenda por Sônia Ruberti